Seja bem-vindos, Leonino, aqui no nosso canal, viu? Muito obrigado pela sua visita, você é novo no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, como ativa o sininho. E saiba aí, ativa o sininho, porque saiba que todo mês terá previsão do seu signo aqui no nosso canal, te garanto, viu? Sempre vídeo 1 e 2, esse aqui é o vídeo 1, falando da primeira, segunda semana de julho de 2019. Para saber do 2, você vai sempre para o final da tela de cada vídeo, que você vai para a sua previsão respectiva. Seja bem-vindo, muito obrigado e vamos saber aí, né? Muita energia positiva, como é que será o amor para vocês aí, Leoninos, ok? Primeira, segunda semana do mês de julho, vai? Muita energia positiva para você. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta do jardim e a carta da cegonha. Primeira semana no amor aqui para vocês, Leoninos, saiu a carta do jardim, né? Ela fala de um momento de estabilidade aí para você, tanto para os solteiros como para os casados, ok? Para o casal também. É um momento de muita alegria para vocês, então vocês estão radiando muito amor, né? Entre os dois aí, né? E os solteiros também pode aparecer alguém especial. Tanto que saiu aqui, ó, a carta da cegonha. Ela representa para os casais, aí representa gravidez. Então, é um momento aí de fertilidade, né? Nessa segunda semana do mês de julho aí para os Leoninos. Caso o canal, o casal esteja planejando, é um momento de fertilidade, né? Mas caso não haja um planejamento aí, é bom se prevenir, ok? E também aí para o solteiro, ela representa que pode estar chegando um novo amor para vocês aí, Leoninos, na segunda semana do mês de julho, ok? Vamos saber aí, trabalho e finanças, como é que será aí? Primeira, segunda semana aí de julho para vocês aí, Leoninos. Muita energia positiva. Primeira, segunda semana. Saiu a carta do sol e a carta da casa. Trabalho para vocês, Leoninos, primeira semana aí saiu aqui para vocês a carta do sol, né? A carta do sol, ela fala um período assim, é um período de muita sorte para você, viu? Um período de muita sorte em questão, é luz, proteção divina. Então você está num momento assim de recuperação, ok? O sol te traz promessa de crescimento, prosperidade e vitória. Então ele apresenta o início de bons momentos aí para você viver aí em relação ao seu emprego, é para quem está empregado, pode surgir promoções e para os desempregados também. Por quê? Aqui saiu a carta, nessa segunda semana, a carta da casa. Ela representa estabilidade, né? Para os que estão empregados, né? Então a harmonia é abrir caminhos também. Então o emprego aí para os desempregados surgindo como promissor e sólido. E para aí, para quem está desempregando, é o momento certo para atingir as suas metas e sua vida profissional. Sonhos, ok? Então é um momento de muita realização para vocês aqui, Leonino. Primeira, segunda semana aí. Tanto na segunda semana, é um momento muito promissor para os que estão desempregados e para os que estão empregados, viu? Então é um momento de atingir metas e vendo ganhos extras para vocês aí na segunda semana, Leonino. Vamos saber então da saúde, como é que será a saúde para vocês nessa primeira, segunda semana. Vamos lá, manter energia positiva. Vamos lá. Primeira, segunda semana. Saiu a carta do homem e a carta da lua. A carta do homem aí na primeira semana, na saúde, Leonino, ela favorece, a carta do homem favorece aos homens do signo de leão. Então é um momento que vocês estão com muita vitalidade, muita energia e a gente está falando espiritualmente, mentalmente e fisicamente, ok? É um momento excelente para vocês aí. Já na segunda semana, saiu a carta da lua. Ela fala coisas ocultas, representa coisas ocultas que serão reveladas. Geralmente, é boas ou ruins, mas geralmente são boas, viu? Então, de repente, você pode estar descobrindo sinais que o seu corpo está te dando e buscando alternativa, tratamento, nada muito sério, né? Mas é um bom a gente acordar, né? Para essa coisa, dessa correria, a gente acordar o momento certo e para a gente aprender a se cuidar nessa segunda semana aí para vocês, Leonino. Esse foi o nosso primeiro vídeo, viu? Para saber do segundo, você vai aqui na tela final, clica e já vai para o segundo vídeo. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo, Leonino. Obrigado.